Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos à correção do KISS. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje, vamos direto ao ponto. Esse KISS, ele foi publicado ontem e hoje é o grande dia, é o dia da correção. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Essa hashtag pegou, né? Somos todos MPP. Marcão, eu estou aqui pela primeira vez, estou perdidão no baile, meu coração, né? Tocou alguma coisa aqui no meu coração, pô, olhei esse vídeo, pô, caí aqui de paraquedas. Resumindo, que parada é essa de KISS? Vamos lá, pessoal, rapidamente. O KISS são questões de concurso de determinada banca que publicamos todas as segundas e quartas. Esse é o dia do KISS, segunda e quarta. Publicamos nas nossas redes sociais, para o aluno tentar resolver. E no dia seguinte, fazemos a correção no dia seguinte, fazemos a correção aqui no canal, sempre nesse horário, às 15 horas e 15 minutos. Por exemplo, ontem foi publicado esse KISS. É o assunto, né? O assunto é Ares da Banca Fumpar. É a banquinha que vai fazer a prova da PM Paraná. Ficou claro isso daí para vocês? Então, participem do KISS, sigam-nos nas nossas redes sociais, isso é muito importante. Tenta fazer. No dia seguinte, você vem e acompanha a correção aqui com a gente. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora. Está aqui a minha rede social, troco likes e sigo de volta, vai lá, que a gente troca uma ideia. E agora é a questão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marcador. Simbora. Aumentando o raio de um círculo em 20%, a sua área será aumentada, hein? Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Indo direto ao ponto. O aluno teria que jogar um valor. Jogar um valor para o raio. Assim, a questão fica muito mais fácil. Então, o aluno teria que ter essa percepção de jogar um valor para o raio. Então, eu vou jogar aqui, ó. Eu vou considerar que o raio desse círculo seja um valor agradável de 10 centímetros. Só que poderia ser qualquer valor, tá? Só que o 10 geralmente é um valor muito agradável. Ele passa aí as fronteiras. Ele é muito, muito, muito agradável. As continhas ficam muito mais fáceis. Então, estou considerando aqui o raio, o valor inicial dele era de 10 centímetros. Pergunta aos senhores. Ele sofreu um aumento. Esse raio sofreu um aumento. Um aumento de 20%. Então, pergunta aos senhores. Vou colocar até de vermelho. Para quanto foi o valor desse raio? Vamos lá. 20% de 10. 20% de 10 vai dar quanto, pessoal? 2. Não é isso? 20% de 10 vai dar 2. Então, com esse aumento de 2 centímetros, o valor do raio passou para quanto? Para 12. Está ali a conta bonitinha para você. Então, teve aumento de 20%. Então, 20% seria um aumento de 2 centímetros. Então, 10 mais 2 deu quanto? 12. Então, com esse aumento de 20%, o raio passou para quanto? Para 12 centímetros. Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? E aí? Tudo lindo? Zero trauma? Então, continha básica de porcentagem de 20%. Então, 2 centímetros. Aí, pessoal, beleza. O que o aluno teria que lembrar aqui? A fórmula da área do círculo. A fórmula é essa aqui, ó. Pi R ao quadrado. Então, vamos lá. Com o raio de 10 centímetros, qual seria o valor da área? Seria pi R ao quadrado. Gotinhas de saber. É só fazer ali a continha. Quanto dá 10 ao quadrado? 100. Então, seria 100 pi centímetros quadrados. Agora, qual seria a área com o valor depois do aumento? Seria pi, a fórmula é mesma. Pi R ao quadrado. Só que agora o raio é 12. 12 ao quadrado, 144. Aí ficou fácil, né? Olha a pergunta. A área será aumentada em 44%. Não é isso? A área será aumentada em 44%. Olhando ali as opções. Gabarito letra D de Deus. E essa foi a solução do Kiss. Gostaram da solução? É isso aí, pessoal. Então, toda segunda e quarta, você é o nosso convidado. Vá lá nas nossas redes sociais e tente resolver o Kiss. Porque é muito bacana, né? Mais uma questãozinha, um desafio, vamos dizer assim. E você vai ali se aperfeiçoando. E agora, pessoal, um outro recadinho que eu já ia esquecendo. Hoje, você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão sobre um assunto muito recorrente em vários concursos. Frações. É isso aí. Hoje, a aulinha é sobre frações. Vamos pegar aqueles probleminhas que realmente você tem muita dificuldade. E hoje, vamos quebrar tudo às 19 horas e 15 minutos. Já deixa aí marcadinho na sua agenda. É um mega aulão, é um mega evento. E que você não pode ficar de fora. Legal? Às 19 horas e 15 minutos. Legal? É o horário desse aulão. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Corrigimos aí mais um 15, mais uma etapa vencida. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Um forte abraço. Valeu!